O maior desafio de transpor o Capitães da Areia, a história dos Capitães da Areia, que é o mando de meninos adolescentes de Salvador para o cinema, era justamente a formação do elenco. A gente queria trabalhar com não atores, para ter essa organicidade, a verdade que o ator fresco traz. A coaxeira é aqui, e eu estou com fome. Isso aqui vai passar para ninguém? Vai, o que vai ser reduzido a estômago. Então a gente abriu uma pesquisa para 22 organizações, que trabalham com diversas formas de arte diferentes, seja capoeira, dança, teatro eventualmente, muitas que trabalham com música, e que já davam um preparo para esses meninos. O que acontece com vocês depois do filme? O que acontece quando acaba? Primeiro tem um intervalo grande, até o filme entrar em cartaz. Por isso, muita gente me pergunta, eu tenho que estar em uma ONG, tenho que fazer parte de uma organização. A gente foi para os castes de vocês, a maioria de vocês, nas organizações, porque acredita que o que acontece depois do filme, se vocês estiverem nas organizações, ou em grupos, ou fazendo parte de grupos, vocês possam levar essa experiência para lá, e continuar a atividade diária de vocês. Também era um modo de a gente observar diariamente o quão eles eram dirigíveis, quais as características de cada um, o que eles poderiam aportar de íntimo para os personagens. Eles precisavam ter o espírito, a alma dos personagens, como eu tinha lido no livro. Eu perguntei a Cecília, coisa técnica que eu perguntei, foi o que fez ela acreditar nesse, certo que é menina de rua, mas não contratar atores principais, é contratar a gente de ONGs, coisa que um dia eu perguntei a ela, que ela me disse, que eu fiquei muito feliz, que ela acredita no nosso potencial, como ela disse, acredita em cada um da gente. Eu queria chamar aqui a Ana. Ana, você, eu queria te convidar para fazer a Dora. Eu não esperava que eu ia fazer o personagem de Dora, porque tinha outras meninas que tinham bastante características dela, de perfil. Eu não imaginava, foi uma surpresa, né? Até porque eu nunca tinha feito teatro. Paranda 1. Agora eu também sou um capítulo da Liga. É uma experiência para a gente marcante. A gente se sente muito feliz, incluído no filme. É um elogio à nossa organização. Acho que todas as organizações estão participando, se sentem elogiadas. E essa ideia magnífica de buscar o elenco nas organizações, eu acho que tem a ver com o próprio espírito do escritor. Eu acho que tem a ver, porque são esses os baianos que ele teve a sensibilidade de botar no livro. Então, encontrar com esses baianos, anos depois, nos seus bairros, e trazê-los para o filme, e eu acho que é algo divino. Vocês têm uma responsa muito grande. A gente para para pensar naquilo tudo que a gente passou e agora está aqui com o filme pronto, já formados, e é muito gratificante. Capitão da Asfalto, Capitão Cerveia, Capitão Maltec, nem um grão de areia.